Olá gente, que alegria! Estamos juntos novamente para esses minutinhos abençoadores. Obrigado mais uma vez por você escolher esse canal de televisão para nos acompanhar. E eu tenho absoluta certeza que vai ser muito bom para você receber, quem sabe, a cura para uma situação da alma, do corpo, do espírito. Não estou aqui em vão, não estou fazendo de conta, acredito no que prego e prego exatamente aquilo que acredito. E não é por acaso que você pela primeira vez está sintonizando esse momento. Pode ter certeza que o mover de Deus estará envolvendo o seu coração, se você permitir. Para Deus hoje, você já teve tempo. Ei, você sabe, né? O elefante não tem medo da formiga, mas tem medo das formigas. Jesus nunca pediu necessariamente que fôssemos iguais, mas sim que fôssemos unidos. O poder da união supera grandes desafios. Assista esse vídeo e tire suas conclusões. Sir, para você, o Senhor, você faz o car na sua Speedo. Ei, vamos, vamos, vamos! Se a bullach, vai por nós. Se a bullach, vai por no tempo, vai por de nos ou Santos. Vamos, 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 vamos. Se a bullach, vai por nós. Vamos, vamos. Eu amo esse é isso, cumprir. Tum chalo, tuo Hindustan, chale Tum chalo, tuo Hindustan, chale Laga a hati ke suraj, subha nika la gare Hatheliyon mein bharé, dhupu ar uchha la gare Laga a hati ke suraj, subha nika la gare Hatheliyon mein bharé, dhupu ar uchha la gare Ufak te pao rakhou, aur chalo akad ke chalo Ufak te pao rakhou, aur chalo akad ke chalo Ufak te pao rakhou, aur hawa pakad ke chalo Ufak te pao rakhou, aur hawa pakad ke chalo Tum chalo, tuo Hindustan, chale Tum chalo, tuo Hindustan, chale Hindustan, chale Chalo Que bom, né? Isso serve para a vida conjugal, para a vida familiar, empresarial, né? Enfim, tantas brigas, contendas, dissensões por aí Por quê? Porque tem muita gente que quer que o outro seja igual a ela, né? As nossas impressões digitais Hoje somos em praticamente 7 bilhões de habitantes nesse planeta Terra E não existe sequer uma impressão digital semelhante Cada uma tem lá a sua especialidade, a sua particularidade Então você sabe, se já passaram por este planeta 15 bilhões de pessoas Ninguém foi igual Fomos diferentes Imperfeitos Mas nos unindo Podemos fazer a diferença Quantas divisões por aí Porque tem gente que diz Tem que ser igual eu, né? Não é assim É preciso haver mais flexibilidade Mais sensibilidade É irmão É irmã Mais atenção Mais capacidade De tolerar o próximo Muita gente hoje Anda impaciente demais Gente que xinga demais, né? Qualquer coisinha Explode Oi, irmão Oi, irmã Você virou bomba agora, né? Virou bomba, Mourildo Cuidado Esse negócio mata E se não mata, aleja Deixa o coração extremamente desequilibrado, né? Cuidado pra você não injetar veneno De repente, quando você andava de ônibus Você era mais feliz E agora que tem um carro bom Tá toda hora aí, né? Bufando Xingando Volta a andar de ônibus, irmão Ei, irmã, né? Quantas pessoas às vezes falam pra gente Eu era feliz, pastor E não sabia Nada disso Hoje você poderia ser até muito mais feliz Se praticasse mais Sabe o quê? A gratidão Tá bom? Visite Comunidade Brasil para Cristo Lugar de gente feliz Rua Tapuias 672 Na Vila Iara Um ponto de encontro com Deus Maturidade É ter o poder de controlar a raiva E de resolver divergências Sem a violência nem destruição Maturidade é ter paciência e disposição Para abrir mão de um prazer imediato Com vistas a uma vantagem a longo prazo Maturidade é ter perseverança É empenhar-se a fundo num projeto Apesar da oposição e dos contratempos desalentadores Maturidade é ter abnegação É atender as necessidades alheias Maturidade é ter a capacidade de enfrentar o desagradável E a decepção sem nos tornarmos amargos Maturidade é ter humildade Uma pessoa madura consegue dizer Perdoe-me E quando fica provado que estava com a razão Não sente a necessidade de se vangloriar Eu não disse Maturidade significa credibilidade Integridade e cumprimento da palavra Os imaturos encontram pretexto para tudo São os retardatários crônicos Os contadores de vantagens Que falham no momento das crises A vida dessas pessoas É um emaranhado de promessas não cumpridas Assuntos inacabados E amizades desfeitas Maturidade é ter a capacidade De se viver em paz Com aquilo que muitas vezes Não se pode mudar No livro de Gênesis capítulo 17 verso 1 Deus pede que Abraão Ande em sua presença com perfeição Na verdade Deus estava pedindo de Abraão Que andasse em sua presença com maturidade Mais do que habilidade Deus espera de nós Maturidade Vai nos visitar quando? Ali no Santuário Brasil para Cristo Na Viriara Mas é bom estar lá demais Você não faz ideia Como é gostoso cultuar a Deus Naquele lugar Como tem sido realmente edificante Tem sido assim produtivo A família, o casal O moço, a moça Jovens Neste próximo sábado É às oito da noite Um encontro maravilhoso com Deus Ali para você se deleitar Para você receber força Graça Graça Virtude do alto Para você superar nesses dias Quando as referências estão Muito rebaixadas Os valores Oh meu Deus do céu Tão pequenos Tanta gente já não se valoriza mais Se sente um lixo Ei Ei A vida é única Acorda enquanto é tempo Faça a sua parte Busque ao Senhor Sua vida Sabe quem é Que a priori Manda nela Você Deus fez um comodato Conosco Então você sabe Há escolhas perigosas Decisões terríveis Que se você não prestar atenção Infelizmente O despenhadeiro O naufrágio Acaba sendo inevitável Cuidado com isso Pense nisso Então na terça Às três horas da tarde Tem uma reunião maravilhosa A pastora Ruth Amorim Tem sido um instrumento de Deus Naquele lugar Tem também na quinta Às oito Culto de avivamento E no domingo Às nove e meia da manhã E dezenove horas Faça-nos uma visita Escreva para nós Contato Arroba Para Cristo Ponto com Ponto BR Ligue em horário comercial 33367727 Coloque o nome De sua família Seu nome Para que estejamos Intercedendo Então Estamos ali Tapuia 672 Perto do Detran Saída para Ibi Porão Em Cristo Jesus Você sabe Podemos ser Mais do que Vencedores Ih Chegou 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 Quem é Conrado Tinha que ser Um murmurido Ei murmurido Como é que você está Hein? Pastor Hoje eu estou Um pouco Ansioso Ansioso Murmurido Preocupado Angustiado Chateado Murmurido Amargo De acidez Chato Longo De esquisitice Pastor 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 Eu estou Com pouco Dinheiro E eu Com pouco Dinheiro No bolso Pastor Fico Feito Uma Arara De bravo Tocou Isso até Na minha Sombra Que isso Murmurido Tá Amarrado Como dizem Muitos Aí E quanta Gente Murmurido Não tem Nada E ainda Não carrega Esse peso Que a gente Tá notando Em você Aí Murmurido Faz um gesto De fé Você tem pouco Quantas pessoas Na bíblia Com pouco Se deixaram Mover Pelo milagre E o muito Se manifestou Me ajuda Com pouco Aí Pra pagar As nossas Despesas Aí Com a mídia De jeito Nenhum Pastor Se depender Do meu Dinheiro Apesar De eu Gostar Do seu Programa Ele vai Sair Do ar Hoje Mesmo Seu Murmurido Eu sei Disso Se depender De você A obra De Deus Não ande Muito Menos Voa Ela Fica Paralítica É pastor Mas eu creio Que Deus Anda comigo Mas e você Murmurido Anda com ele Porque pra Deus Andar comigo É fácil Difícil É eu Andar com ele Como é que é Aí eu já não sei Tenho impressão Que algumas vezes Eu ando mesmo É com coisa ruim Misericórdia Que que é isso Seu Murmurido Você precisa Se converter Dos pés A cabeça Homem Comigo é assim Pastor Comeu não leu O pau comelo Eu tô indo Ver se eu faço Uma gravinha aí Vai 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 Mesmo Murmurido E já vai tarde Irmão Oh Irmã Você não anda muito Murmurido Não Tome cuidado Fuja disso É perigoso Põe Gratidão Na sua vida Põe alegria No seu coração Reconheça Que se o Senhor É seu pastor Nada vai Te faltar Pense nisso Depois Se você me encontrar Você me conta Quando o homem Trabalha Ele simplesmente Trabalha Mas quando o homem Ora É Deus Quem trabalha Agora É momento De oração Obrigado Senhor Por mais Esta grande Oportunidade A gente Vem diante De Ti Nesse momento De prece Entendendo Que o Senhor Pode manifestar Agora Cura para o doente Restauração Para aquele Que se sente Desmotivado Quantos Atravessando Por vales Provas Momentos Complicadíssimos Na vida financeira Na vida Emocional Conjugal E familiar Tantos Estão Estão Clamando Por uma Vida Melhor Pois O cansaço O estresse A fadiga Parece Intermináveis Faz Da minha Oração Agora Um remédio Um bálsamo Aquela essência Que só Mesmo A Tua Pessoa Pode Liberar Eu declaro Sobre esta Pessoa Na dependência Do Senhor Jesus Crendo no Poder do Seu nome A bênção Do Senhor Impetrada Manifesta Assim Eu creio Porque Assim Eu peço Amém Gente Muito obrigado Por mais Esta audiência Que você Dispensa Aqui Para o Programa Viva o melhor Voltaremos Amanhã Se Deus Quiser E vamos Continuar Buscando a Deus Enquanto é possível Achá-lo Viva O dia de hoje Como se Cristo Voltasse Ainda hoje Grande abraço Tchau O amor É o doce Deus Deus É Assim Deus É Amor Deus É Amor Deus É Amor 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 Obrigado.